Agora eu estou dizendo que eu acho que eu estou lá de casa. O que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? O que é o que é? É 4.30. Eu estou falando 4.30, mas é 4.30. Eu tenho 4.26 no meu watch. Oh, shit. Ah, shit. Vou colocar o que é. O que é o que é? O que é? Edimos. O segundo andar. É só um Mission Hidrum. São as flores. É um. Não é um Bair! Não é um Bair. Se inscreva no canal e ative o sininho.